Consultor e chefe de equipe terão asas cortadas pela Red Bull a partir de agora. Red Bull te dá asas. Helmut Marko já é uma figura conhecida no mundo da Fórmula 1, já que o consultor da Red Bull sempre está envolvido nas decisões da equipe, principalmente relacionadas à escolha de pilotos. E nas horas vagas ainda dá entrevistas sempre polêmicas, sem medir palavras contra seus adversários e contra seus próprios pilotos. E ao lado dele, sempre vemos Christian Horner, o chefe de equipe da Red Bull atualmente. E tanto Marko como Horner sempre foram nomes fortes dentro da equipe, tendo a confiança total do falecido dono da Red Bull, Dietrich Mateschitz. Mas com o falecimento de Mateschitz, a permanência principalmente de Marko na equipe virou dúvida, e o próprio consultor afirmou que já cumpriu seu papel na equipe e que daqui pra frente poderia deixar seu cargo a qualquer momento. E agora, informações surgiram afirmando que a relação de Helmut Marko com a nova diretoria da Red Bull não é das melhores, principalmente com o novo CEO Oliver Mintzlaff. E o site AS afirma que ele será mantido em seu cargo atual, assim como também o chefe da equipe Christian Horner, mas que eles não terão mais tanta autonomia de fazer o que quiser, como acontece atualmente. E a partir de agora, suas decisões relacionadas à equipe precisarão passar pela aprovação da diretoria da Red Bull. Um dos motivos que essa mudança foi decidida foi devido ao fracasso da negociação da Red Bull com a Porsche, que era o desejo do novo CEO, mas que devido principalmente a Marko e Horner, que não queriam perder a autonomia total ao tomar decisões sobre a equipe, tendo que dar explicações para a Porsche, que essa negociação não avançou e assim não agradou a diretoria da Red Bull. Mas me fala aí, acha certo a Red Bull, que sempre deu asas para Horner e Marko? Curtar essas asas agora?